Diretamente, restou de Love Flag Lobo solitário foragido da Alcatea Cantarolando pra lua no meio da favela No alto de um barraco, no pico da serra Melodia pro alto, orando por ela Do lado de baixo, o menor deitado Ensanguentado, polícia, assalto Sirene de viatura, cleque, bunda, as quadrada Grito bem forte de uma mãe desesperada Do outro lado, o outro menor deitado Coração batimento desacelerado Outra mãe chorando desesperada Morte baforada dentro de uma lata Falda de impera nas viela Aqui perdida tem várias donzela Chapeuzinho tá no mundo real Só que aqui tem uma pá de lobo mal O estranho que nesse mundo infernal A Chapeuzinho que procura o lobo mal Formada com a terra de marginal Eu sou Jota da Leste no pique original Subi no alto do morro Pra ver oivar de um lobo O lua seu tesouro Clamando pra Deus Pedindo um mundo novo Subi no alto do morro Pra ver oivar de um lobo O lua seu tesouro Clamando pra Deus Pedindo um mundo novo Alemar que no beat Só tetrada Diretamente é Cristóvão Lobo solitário foragido da Alcaté Cantarolando pra lua No meio da favela No alto de um barraco No pico da serra Melodia pro alto Orando por ela Do lado de baixo O menor deitado Ensanguentado Polícia assalto Sirene de viatura Cleque bunda as quadrada Grito bem forte De uma mãe desesperada Do outro lado O outro menor deitado E a Coringa dos fluxos São batimentos acelerado Outra mãe chorando desesperada Amante baforada Dentro de uma lata Falda de impera Nas viela Aqui perdida Tem várias donzela Chapeuzinho tá No mundo real Só que aqui Tem uma pá de lobo mau O estranho é que nesse mundo infernal A Chapeuzinho que procura o lobo mau Formada com a terra de marginal Eu sou Jota da Leste no pique original Subi no alto do morro Pra ver ou invade um lobo O lua seu tesouro Clamando pra Deus Pedindo um mundo novo Subi no alto do morro Pra ver ou invade um lobo O lua seu tesouro Clamando pra Deus Pedindo um mundo novo Grape não esquece Alemar que no beat Só errada Queretamente é Restores motherfuck A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL